A escassez de água é um problema crescente e os edifícios estão a adaptar-se para enfrentá-lo. Devemos optar por soluções mais sustentáveis, sendo essencial escolher torneiras, chuveiros, autocolismos e máquinas de lavar roupa e loiça mais eficientes. Também pode aproveitar águas pluviais para rega e lavagem de pavimentos e ainda reutilizar águas cinzentas, provenientes de lavatórios, duches e lavagens de roupa para descargas. A classificação AquaMais avalia a eficiência hídrica das habitações e sugere melhorias para economizar água. Para mais informações sobre como usar a água de forma mais eficiente, consulte o site do AquaMais. www.aquamais.pt E assim terminamos mais um metro quadrado, onde couberam as melhores dicas da Aden e da Sangoban. Em Lisboa, conhecemos um recém-construído apartamento Centuri 21 e o projeto da Norfim, que pretende criar um novo bairro no centro da cidade. Voltamos a abrir a porta na próxima semana.